Vai ver a escolha da fumaça, onde é que eles estão? As amarelas, estão tudo atrás das árvores Escolha da fumaça Ah sim, escolha da fumaça Vamos aí para onde vamos Vamos cair? Olha a manobra, olha a manobra, olha a manobra Enquanto a penada não começa, olha a manobra Rapaz é, rapaz é o espaço aéreo brasileiro Olha mais, olha mais, olha mais, olha mais Olha mais Olha gente, cadê o avião? Olha aí, perdeu o motor, vai caindo Vai descendo, olha a fumacinha Olha o avião Olha o avião Cadê? Onde é que está? Vai, vai levando aquela cadinha Pronto, lá vai o avião Olha que coisa linda Enquanto a penada não começa, olha que coisa linda 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 Mais cheia de graça É um monte de fumaça É um monte de fumaça que o vento leva E só as coisas do amor me deixam mais feliz Só coisas do amor Olha que coisa mais linda Olha que coisa mais linda Próximo do espaço aéreo do shopping Teresina Shopping Anexo aéreo do shopping Agora vamos dar início à pelada Terminou meu ciclo Arroba Graças a Deus E ação E ação E ação E ação